Olá, meus amigos, minhas amigas, quando você vê esse rostinho lindo aí na tela do seu computador, do seu smartphone, você já sabe, vem coisa boa por aí e por aqui também, viu? Começando mais um boletim cultural aí na sua telinha, na sua telinha, no seu computador, no seu smartphone, já deixa o seu like, o seu comentário, o seu amém, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E para aquela pessoa que há muito tempo prometeu para você um final de semana maravilhoso, não perca tempo, não espere a vontade de ninguém, faça você mesmo acontecer o seu final de semana, viu? Ó, já quero começar de cara agradecendo o apoio da farmácia Big Forte Prata 1 no mercado há mais de 40 anos, fazendo a diferença. Daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre a farmácia Big Forte Prata 1, porque agora é a hora da programação musical. Então, diretor, roda a vinheta! Sem promessa, vamos então à programação musical para esse final de semana, começando com o Bar Santo Canto, em Santa Bárbara do Oeste, onde hoje, sexta-feira, tem o shows-aço de Juarez Angelini quebrando tudo no palco do Bar Santo Canto, que fica na Rua 13 de Maio, número 963, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Já amanhã, hoje ainda, hoje, sexta-feira, mudando de bar na cervejaria Três Américas, hoje tem o sonsaço do Guto Oliveira, a partir das 7h30 da noite, lá na cervejaria Três Américas, que fica nas dependências do Vila Multimall, o antigo Vic Center. Amanhã, sabadão, tem o som de Camila Pezente, a partir das 7h30 da noite também, lá na cervejaria Três Américas, que fica na Avenida Santa Bárbara 1205, em Santa Bárbara do Oeste. Beleza? Agora, indo até a Americana, bem especificamente, na Praia dos Namorados, tem hoje, tem o show de Jack e William, eles que mandam o melhor aí da música sertaneja pra você lá no Pier 53, a partir das 7h30 da noite. Já amanhã, sabadão, tem o shows-aço da banda SP304, no Pier 53, que fica na Avenida José Ferreira Coelho, número 82, na Praia dos Namorados. Ah, não posso esquecer de falar que no Domingão terá lá um telão maravilhoso pra você assistir a final da Copa do Brasil Flamengo-São Paulo, São Paulo e Flamengo no Morumbi. Beleza? Continuando aqui, então, vou falar de música sertaneja. Ele que tá há muito tempo aqui, sempre divulgando a sua programação, o Elton Vieira. Hoje, no Rota 183, em Santa Bárbara do Oeste. Elton mandando aí o melhor da música sertaneja. O Rota 183 fica na Avenida São Paulo, número 183, no bairro Cidade Nova 2, em Santa Bárbara do Oeste. Amanhã, sabadão, tem mais Elton Vieira. Aí, no Boteco Fascina, em Americana, que fica na Avenida Rafael Vita, 1300, no bairro São Domingos, em Americana. E pra não falar que não tem Marcos Estevam nesse final de semana, tem sim. Tem esse que nos fala lindo, fofo, gostoso, romântico e, acima de tudo, modesto Marcos Estevam. É, eu estarei amanhã lá no Dona Beleza, em Santa Bárbara do Oeste, Rua 3 de Maio, número 343, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Beleza? Essas, então, as informações pra você curtir música pra esse final de semana. Beleza? Antes do cinema, aquele recadinho esperto, especial, pra você que foi ao médico, ele receitou o medicamento aí, seja ele manipulado ou não, o importante é você contar com a farmácia Big Forte, pra estar no mercado há mais de 40 anos. É a farmácia do seu Luiz Oswaldo Moreira, cuidando de toda a nossa família. Eles entregam na sua casa o medicamento, aí tem o telefone, o WhatsApp, pra você entrar em contato. Você pode contar também com a farmácia Big Forte pra medicamento manipulado, tá bom? Manipulado também, cosméticos, perfumaria, tem também o espaço ali do bebê com fralda, lenços umedecidos, mamadeira, chupeta, chuquinha. Uma farmácia completa pra você, farmácia Big Forte Prata 1, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Beleza? Agora, a programação do cinema Movicom do Tivoli Shopping. Então, diretor, roda a vinheta, vai! Nas telas do Movicom do Tivoli Shopping, continuam em cartaz A Noite das Bruxas. Posso falar com os mortos? Eu daria tudo que eu tenho pra ouvir a voz da minha filha. Se alguém quiser ser ouvido, nós estamos aqui. Nosso sonho é a história de Claudine Buchecha. Uma brincadeira de criança pode se tornar um sonho. Fé, meu fácil. Fé. E o nosso sonho não vai terminar. Sonho não vai terminar. Som da Liberdade. Há quanto tempo faz isso? Já faz 12 anos. Quantos pedófilos já pegou? 288. E quantas crianças achou? A Freira 2. E os mercenários 4. Ei, o que você quer aqui? Eu tô com um problema e preciso de ajuda. Preciso de novos amigos. Não é à toa que o pessoal me chamou de Sylvester Stallone, né? Com esse rostinho aqui, ó. Musculoso pra caramba. Sylvester Stallone. Está longe de ser uma pessoa é forte. Pessoal, essa então é a programação do MovieCon do Tivoli Chovem. Piadas bestas você encontra por aqui também, viu? Tira fora isso aí. Um forte abraço. Fico por aqui. Valeu e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho